O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao trecho de uma proposta que estabelece a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A sessão conjunta no Congresso foi realizada nesta quinta-feira. Com a maioria dos votos de 321 deputados e 53 senadores, o Parlamento rejeitou as objeções do Executivo à tese do marco temporal, núcleo de uma lei que regulamenta a demarcação de terras indígenas aprovada em setembro. Lula vetou em outubro alguns trechos do texto, entre eles o do marco temporal. A articulação dos povos indígenas no Brasil reagiu, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para pedir a inconstitucionalidade de toda a lei. Em setembro, o STF declarou o marco temporal inconstitucional. Cientistas consideram as reservas indígenas barreiras importantes contra o desmatamento. E fundamentais na luta contra o aquecimento global. Segundo dados da FUNAI, as reservas ocupam 13,75% do território do país. Desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro, Lula ordenou a demarcação de oito novas reservas no país.